Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Iluminado de hoje. Eu sou a Ju Varela, aquarelista e especialista em desbloqueio criativo, e hoje eu vou trazer para vocês todos os conceitos para que a gente possa criar. A energia de criar é aquela que cria arte, cria realidade, cria rotina, cria filhos e cria aquilo que a gente sonha. Mas para a gente criar, a gente precisa se conhecer, porque para a gente conseguir criar qualquer coisa, a gente precisa primeiro saber o que eu quero criar. Então, para isso, antes de começar, como todos os nossos programas, a gente vai fazer uma bela de uma meditação, e essa meditação é a meditação que vai fazer com que a gente abra, com que a gente consiga se abrir para ouvir, que a gente consiga entender as coisas de um outro lugar, escutar através do nosso coração e não da nossa mente. Então, para isso, eu convido vocês a fazer essa meditação junto comigo. Então, a gente pode sentar, né, numa posição bem confortável. Eu sempre falo para a gente se esticar, alongar os braços, a perna. Olha lá, eu gosto que o Otis também faz junto comigo e todo mundo vai meditar. Então, a gente se mexe, se quiser sentar, levantar, esticar o braço, esticar a perna, não tem problema. O importante é a gente estar numa posição confortável. É sempre muito importante quando a gente vai meditar. Eu vou dando umas dicas aqui sobre meditação, porque a meditação, ela é uma coisa que tem muito tabu, né, hoje em dia. Tem muita gente que acha que é holístico? Você acha que é holístico, Otis? É, última, por causa do farol, eu perdi 90% do preconceito que eu tinha com a meditação, mas eu achava muito, para mim não tinha, também era só ficar parado e voltar. Aí, como eu comecei a tentar, aí eu falei, ah, entendi. E você medita às vezes quando eu faço, né? Sim, sim, a maioria das vezes em casa eu tô tentando. Ah, olha, o farol tá te mudando, hein, meu? Já jogo tarô aí pra vocês. Ah, tô gostando de ver. Mas é difícil. Eu acho, pelo menos pra mim, que eu sou muito ansioso e eu tenho que tudo... O que você acha difícil? Parar. Eu que sou uma pessoa muito... E as técnicas de paranaíama, quando eu faço, você faz junto ou essa pula? Eu preciso saber qual é essa técnica. Tipo, quando eu tampo o nariz e tal, você faz isso ou não? Não. Sabe as meditações que eu falo? Coloca o dedo no nariz, é assim, respira por essa narina e pela outra. Eu já fiz uma vez, só que nem sempre você faz essa. Nem sempre, é. É, ontem mesmo você fez só de, tipo, sem colocar o dedo e tentar puxar. Isso. Isso. Aí eu tentei. E aí, o que você sentiu? Então, com você falando, fica mais fácil. Tipo, você falando, sente o ar, sente tal coisa, sente tal... Aí eu consigo escutar e me concentrar nisso. Agora, eu por mim, eu fico, tipo... Mas você põe algum áudio ou você vai sozinho? Eu tento sozinho. Ah, é muito mais difícil mesmo. Então, vou explicar. Isso é legal você falar, porque, assim, a meditação, ela é, na verdade, simplesmente o ato de observar. A gente tem essa tendência de achar que a gente vai parar de pensar. E a gente nunca vai parar de pensar. Porque os nossos pensamentos, eles são constantes. Eles são que nem um riacho. Até o Wagner fala uma coisa legal, que é, a gente pode fazer virar um remanso. Mas ele não vai deixar de estar passando por ali os pensamentos. Então, o que a gente pode fazer é aprender a lidar com os nossos pensamentos e aprender a lidar com as nossas emoções. Então, essa é a sustentação da vida, né? E uma ferramenta que traz pra gente essa possibilidade de lidar com os nossos pensamentos difíceis, de lidar com as nossas emoções, entendendo que nós não somos os nossos pensamentos nem as nossas emoções. Que elas são passageiras. Então, quando a gente entende que a gente não vai parar de pensar e que os pensamentos não são nossos, necessariamente, ou seja, são correntezas que vão passando, a gente começa a entender que meditar é observar o meu corpo físico, o meu corpo emocional e o meu corpo mental. Então, eu posso estar meditando em qualquer lugar, em qualquer momento, contanto que eu esteja no momento presente, em total presença, observando. Mas você consegue meditar em qualquer lugar? Mas você consegue meditar em qualquer situação emocional? Tipo, você tá muito brava, vou parar e meditar. Ou se você tá brava, você não consegue nem se concentrar nisso? Depende do nível de braveza e de consciência que a pessoa tá tendo ali naquela braveza. Por quê? Porque quando você tá com muita raiva, por exemplo, você provavelmente não vai conseguir sentar e meditar. Mas o que você pode fazer? Observar a sua raiva. Então, esse é o lance de lidar com as emoções difíceis. A gente não vai deixar de sentir raiva, de sentir tristeza, de sentir angústia. Isso não vai deixar de existir. Porque as emoções, elas também estão ali trazendo pra gente algum sinal, alguma informação, algo que vai ser importante pra gente, pra gente poder transformar, pra gente perceber que tem algo errado dentro da gente que precisa ser olhado. Mas quando a gente olha pra essa questão de um lugar de observador, é diferente de quando a gente sente uma raiva e quebra tudo, e xinga todo mundo, e briga com alguém. Aí a gente tá sendo dominado pela raiva. Então, o que a meditação faz? Ela permite com que a gente se distancie da emoção e diga, tá, eu sou a Júlia, essa é a raiva. A Júlia não é a raiva. A Júlia não é a tristeza. Então, na hora que a gente se distancia, a gente observa, a gente pratica aquilo que a gente pratica todos os dias de manhã, de tarde e de noite. Então, por isso que é um exercício pro cérebro. Por quê? Porque é uma musculação mesmo. Que nem você falou, ah, minha cabeça viaja, né, ontem, quando a gente tava meditando. Por que que a cabeça viaja? Porque a cabeça vai pra um lugar com esses pensamentos que estão em todos os seres humanos. Então, ah, a pizza tá no forno. Então, minha cabeça vai pra pizza que tá no forno. Aí já gera angústia. Putz, será que eu deixei o fogo ligado e tal? Aí você olha e fala assim, ah, não, a Jaque, mulher de Deus, desligou o fogo. Aí você volta e fala, ah, tá, tudo bem. Aí você volta pro seu centro. Aí pensa, ai, putz, preciso pagar o boleto da escola da minha filha. Aí sua cabeça já vai, meu Deus, como que eu vou pagar o boleto e tal e tal. E a gente vai engrenando em um pensamento no outro, certo? E aí na hora que vai engrenando um no outro, aquilo é magnético. Um pensamento puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. E aí a gente vai ficando naquele turbilhão de pensamentos. Então, se a gente deixa essa corrente ir, a nossa atenção. O que que é a nossa atenção? A nossa consciência, quando a gente vai observar algo. Se a gente põe a nossa atenção nesse looping de pensamentos, a gente tá o quê? Se afastando desse centro. Aí a partir do momento que eu observo que meu looping de pensamento foi pra lá, eu volto. Esse é o exercício muscular cerebral que a gente executa na meditação. O de observar. Então, o legal de falar, gente, pra todo mundo que tá em casa, pro eu, pra todo mundo que tá começando a meditar, é... Todo mundo pensa. E meditar é observar que a nossa mente divaga e voltar. Isso é meditar. Conseguir perceber aonde que a minha mente foi e ter a força de voltar. Porque o que acontece com a gente é... Ah, foi pro boleto. Ah, agora foi pra pizza. Ah, agora foi porque eu vou fazer amanhã. Agora foi pra nostalgia que eu senti da saudade do meu... Da minha escola. E aí a gente tá o quê? O tempo inteiro fora. E aí a gente tá o tempo inteiro sendo puxados por energias de fora, sentindo emoções intensas pra fora. E a gente o quê? Não volta pro centro. Porque o centro é um lugar de alinhamento. Então, o centro é um lugar que a gente se distancia da emoção e do pensamento. Agora, se a gente tá... Ai, com a pizza. Ai, com a nostalgia. Ai, com não sei o quê. A gente tá com a energia toda projetada pra fora. Esses pensamentos geram emoções pra fora. E essas emoções que estão pra fora são as emoções que nos dominam. Então, aí aqui eu senti raiva. Aí meu coração dispara. Aí eu xingo alguém. Aí eu brigo no trânsito. Aí eu tô aqui. Aí daqui eu já vou pro pensamento da nostalgia. Putz, eu tô com muita saudade das minhas escolas, dos meus amigos. Aquela época que era boa. Agora eu sou ruim. Aí começa a chorar. Aí agora não. Agora eu tô feliz porque compraram uma pizza pra mim. Ai, agora eu tô muito feliz. Então, você fica o quê? Refém dos seus pensamentos e das suas emoções. Então, as emoções e os pensamentos dominam a gente. Agora, quando a gente tem a prática da meditação, a gente observa. Nossa, olha que legal. Fulano me trouxe uma pizza. Isso me trouxe muita felicidade. A gente sente a felicidade de um lugar interno. Putz, a pizza... O boleto tá me preocupando. Tá. O boleto tá me preocupando. Sinto. Como que é sentir preocupação com o boleto? Meu coração dispara. Eu fico angustiado. Fico triste. Fico repensando da minha realidade. E aí a gente vai se conhecer. Por quê? Porque a gente vai perceber quais são os nossos pensamentos que geram emoções. E quais são as nossas emoções que geram pensamento. E aí a gente vai começar a entender como que é o nosso padrão automático. Como que a gente funciona. Como que são os nossos gatilhos. Ou seja, aquilo que a gente aprendeu na nossa vida. Então, por exemplo, ontem eu tava contando pras meninas. Né? Ah, você acha possível ganhar na Mega Sena, Ildis? Não. Tipo assim, tem a possibilidade, né? O 0,00001%. Mas eu falar assim, você pode ganhar na Mega Sena. O que que você acha? Não, não bota fé. Não bota fé. Não bota fé. Então, quando a gente fala de algo, por exemplo, ganhar na Mega Sena. Existem mil crenças, né? Mega Sena é algo que todo mundo já pensou uma vez na vida, né? E o que que existe por trás de ganhar na Mega Sena? Inúmeras crenças que te fazem acreditar que não é fácil. Por quê? Porque é uma probabilidade de um em um milhão. Porque é uma probabilidade de... Que você ouviu, né? Minha mãe falava, é mais fácil cair um avião do que ganhar na Mega Sena. Ao contrário, na verdade, eu acho. Mas, ou seja, traz aí a dificuldade de ganhar na Mega Sena. Ninguém ganha, eu nunca conheci ninguém que ganhou, etc, etc. Então, todos nós trazemos esses ranços de experiências passadas, falas, ouvidas, experiência por nunca ter visto, de fato, alguém ganhar na Mega Sena e tal. Então, isso são o que? As crenças, os aprendizados que a gente teve ao longo da vida, as experiências. Então, tudo na vida são essas crenças até chegar, até ter esse objetivo, né? Que seria, por exemplo, ganhar na Mega Sena. Então, quando a gente medita, a gente começa a conseguir observar esses padrões de pensamento. Então, você começa a falar, putz, então, nossa, minha mãe falava isso quando eu era pequena. Nossa, realmente, eu nunca vi ninguém ganhar na Mega Sena. E aí, você reflete e a gente começa a conseguir discernir. O que é que eu quero acreditar? Por isso que meditar te traz tanto poder. Porque você sai desse lugar externo que a emoção e as circunstâncias da vida te dominam pra um lugar interno. Agora, significa que você, desse lugar interno, não vai ficar pendulando? Não, é mentira. Nós somos humanos e a gente tá o tempo inteiro vivendo experiências. Experiências que vão tirar a gente do sério, que vão tirar a gente do eixo, que vão gerar raiva, que vão vir boletos, que vão vir angústia, que vão vir medos, dores, separações, transações. Enfim, tudo isso tira a gente do eixo. O importante não é que tire do eixo, porque isso vai acontecer. O importante é a gente saber voltar pro nosso centro. E voltar pra esse centro é se conhecer. É saber aonde que é esse centro. E entender que, como a gente falou, acho que na última live, cada passo que a gente der em direção ao autoconhecimento, a raiva, ela quando é observada, quando ela para de te dominar e você começa a entender que você pode dominar ela, ela vai começando a ficar mais leve, mais sutil. E aí a gente percebe que existe uma escala de facilidade pra lidar com essas emoções. Até o momento que você pega um guru, o Buda, né? Que a pessoa dá um tapa na cara dele. Ele calmamente levanta, vai até a pessoa e diz Muito obrigada por esse tapa. Eu não sabia que ainda existia essa raiva dentro de mim. Nossa, mas tem que ter um nível de maturidade, assim, que eu não teria nunca. Isso vem com a meditação? Aham, com certeza. Tipo, por muito tempo eu entendi errado a parada da meditação. De, tipo, eu achava que quando eu ia meditar e os pensamentos que vinham, era esse o propósito. Porque eles estavam vindo por algum motivo. Tipo, ah, tô meditando e veio um pensamento muito aleatório. Falei, não. Aí eu acho que era pra eu pensar isso. Eu acho que é pra eu trabalhar isso. E aí eu comecei a trabalhar o pensamento. E eu não desligava, eu só trabalhava o que veio. Porque na minha cabeça era isso a meditação, sabe? Tipo, eu vou parar, relaxar e minha mente vai me dar o que eu preciso. E aí quando minha mente me dava alguma coisa, eu falava, ah, isso aqui vai ser, sei lá, o boleto. Falar, minha mente fez eu lembrar que eu tenho um boleto pra pagar. E eu achava que era isso a meditação. Ela vinha me trazendo o que eu... E é o oposto, né? É o oposto. Jogar pra fora essas paradas. É o contrário. E é interessante porque a mente, ela faz de tudo pra tirar a gente desse lugar. Porque o que que acontece? A nossa mente, ela tá trabalhada no instinto de sobrevivência. Ou seja, no instinto que faz a gente tá sempre em busca de alimento e de tá bem e de não sair do lugar, de não transformar. Então a mente que tá com o nosso ego, ela não quer que a gente faça essas mudanças. E a partir do momento que a gente se observa, a gente vai gastar energia. Porque a gente vai gastar energia pra mudar. A gente vai gastar energia pra transformar. A gente vai perceber aquilo que tá errado. E a gente vai ter que começar a mudar. Então, muita gente também tem preguiça ou não tá afim. Porque quando você olha pra dentro, você vai ver coisas que são difíceis. Agora, a partir do momento que a gente entende que todos nós somos humanos, todos nós passamos por dificuldades, todos nós somos metade luz e metade sombra, a gente entende que não tem porquê a gente ter medo da meditação. Porque assim, a meditação, a gente vem de um lugar, né? A nossa sociedade implica que a gente tem que ser perfeito. Então a gente não pode errar. A gente tá escondendo o tempo todo, através de máscaras, os nossos defeitos, as coisas ruins, as coisas que a gente não quer que ninguém saiba. Então todo mundo tem os seus segredos e as suas máscaras pra esconder a sua raiva. Inveja, por exemplo. Eu amo o exemplo da inveja, porque ninguém sente inveja. Todo mundo é invejado, mas sentir inveja ninguém sente. Então eu amo isso. Assim, você fala, ah, meu, você tá com inveja de fulano. Não tô. Não tenho inveja de ninguém. Aí você fala, bom, tem. Você não tem nem consciência que você tem. Mas você tem. Mas você tem. Então, todos nós temos todas essas emoções o tempo todo. E a partir do momento que a gente se entende como parte da natureza com defeitos, com muitos defeitos, inclusive com oportunidade nessa vida pra gente ir melhorando esses defeitos, aí a gente começa a não mais ser controlado por essas emoções. Por quê? Porque se eu viro pra você, por exemplo, uma sombra minha por muitos anos é a Júlia Brava. Se você vira pra mim e fala assim, nossa, Júlia, como você é brava. Eu falo, putz, eu tô tentando melhorar. Tô aqui nessa busca de melhorar minha braveza, mas você tem toda a razão. Agora, você vira pra mim e fala, alguma sombra que eu ainda não curei, 10 anos atrás. Júlia, você é brava. Eu ia ficar puta. Quem é você pra falar de mim, que tal e tal? Por quê? Porque você descobriu uma sombra minha. Você viu que existe algo meu que eu não queria que você descobrisse. Então, essa reação, esse gatilho, essa coisa de você... Sabe quando você fala uma verdade pra pessoa e aquilo atinge a pessoa? Só atinge quando é uma verdade. E a pessoa tá tentando esconder. A partir do momento que ela assume pra ela mesma, porque normalmente aquilo que dói é aquilo que você sabe que você é e que você não quer que o outro saiba. A partir do momento que alguém vira pra você e fala, você é isso e para de doer, é porque você aceitou que você é aquilo. E aí você vai entender que dentro de uma emoção difícil, ela tem sempre a dualidade ali dentro. Então, uma braveza, ela pode ser boa pra determinadas situações e ruins pra outras. Então, como é que você vai utilizar aquela energia pra que ela possa ser útil na sua vida? E de uma maneira, por exemplo, a braveza. A braveza, ela pode ser impositiva pra você conseguir coisas. Claro que a gente tem que lembrar que precisa ter respeito, lealdade, ética, moral, né? Pra gente utilizar todas essas energias de maneira... Dentro da ética, da moralidade e do amor. Porém, a energia da braveza, ela pode ter uma energia de imposição de limites, por exemplo. Então, a gente pode utilizar essa energia da maneira, da polaridade positiva dela. Ou a gente pode utilizar de uma maneira destrutiva, de quebrar tudo, brigar com alguém, enfim, de xingar ou etc. Você quer falar alguma coisa? Não, é que eu tava pensando que não é sobre você negar o sentimento ou falar que ele não existe em você. É sobre você reconhecer e falar, não, eu tenho isso aqui. Eu tenho várias partes da minha personalidade que eu falo, mano, eu tenho isso aqui que eu tenho que trabalhar. Eu tenho certeza. Não trabalho? Não sei porquê eu não trabalho. Mas já também. Mas eu sei que é. Eu sei que, tipo... Acho que foi com você que eu tive essa conversa. Eu achava que eu sou uma pessoa muito impulsiva. Foi, foi. Eu não consigo não, tipo... Ah, vamos ali, vamos. E é isso. E aí, depois eu falo, por que que eu fiz isso? E aí, eu não sei como trabalhar isso em alguns momentos. De, tipo, tá, como que eu vou deixar de ser impulsivo, sendo que é algo que é impulsivo, sabe? Eu não controlo. Como que eu controlo o que eu não sei controlar, sabe? E aí, eu fico nessa... Às vezes, a gente acaba se martirizando. De, tipo, ah, eu já sou um merda, então eu vou me cair nessa. Adotar o papel de vilão que eu sou, sabe? Eu já me caí muito nessa. De, tipo, tá, eu sou isso, não consigo mudar, não sei como mudar. Então, eu só vou aceitar, sabe? É isso, ó, você tá com a sua emoção, né? A emoção da impulsividade. Em cima da impulsividade, que já é algo que te gera outras consequências. E a impulsividade te domina, ou seja, você não domina a impulsividade ainda, mas você já percebeu que isso tá te dominando. Ou seja, isso é um processo, né? Que nem a gente tá falando. Tudo na vida é um processo, e todo mundo aqui tá cheio de coisa pra melhorar. Então, você tá nesse processo que agora é a energia que você tá olhando pra ela. Em cima dessa impulsividade, existem mil crenças por cima dessa impulsividade. E por baixo também. Ou seja, por cima existem as crenças que você fala, eu sou um merda, eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu sou impulsivo, que eu não consigo e tal. Então, por cima disso, além de você estar sendo impulsivo, você tá se criticando. Então, você tá expandindo essa impulsividade. Por baixo da sua impulsividade, existem as experiências passadas que te levam a ser impulsivo. Por que que você é impulsivo? O que que te leva a ser impulsivo, né? Então, é aí que você vai conseguir achar a raiz disso. Através do quê? Do conhecimento e da observação. Então, agora que você já tem consciência que você é uma pessoa impulsiva, todas as vezes que você tiver, quando você tiver essa prática mesmo da meditação, de consciência da sua impulsividade, você vai começar a observar. Porque a gente não tem como se conhecer se a gente não se observa. Como que você conhece uma pessoa? Através da intimidade e de observação. Então, eu tô aqui com você, eu tô vendo que você é uma pessoa trabalhadora, estudiosa, que tem uma mulher, que tem uma filha. Eu vou te observando a sua vida e eu vou conhecendo, Eudes. Só que se a gente tá sempre observando o externo, observando os outros, julgando, falando mal do outro, fazendo fofoca. Então, o outro a gente conhece perfeitamente bem. A vida do outro eu resolvo em 10 minutos. Já me falaram isso uma vez, que sobre a vida dos outros não é autoconhecimento, é julgamento. É, total. Você só tá julgando, você não tá conhecendo nada. E quando você julga a pessoa, você só tá refletindo o que você é, de certa forma, né? Sim, exato, totalmente. 100%. Aliás, a gente podia fazer uma aula uma vez das leis do espelho. Lei do espelho, o que é isso? Lei do espelho é isso. É aquilo que são quatro leis do espelho. E, mas basicamente é, tudo aquilo que você vê no outro, que te incomoda, é seu. Então, de alguma maneira, se eu vejo algo em você, que me irrita, que me incomoda, é alguma sombra minha que eu ainda não olhei. Então, todo julgamento... Tem uma frase que é muito maravilhosa, que é, todo julgamento é uma confissão. Então, toda vez que eu julgo alguém, eu tô falando de algo meu. Então, quando a gente se observa, aí você vai começar a perceber, sei lá. Por exemplo, meu caso, eu até te falei isso da última vez, né? Meu caso de impulsividade era com viagem. Sou sagitariana, eu ia, depois que eu descobria pra onde eu ia, quanto custava, com quem era, né? Então, eu só ia. Por que que eu fazia aquilo? Talvez porque me dava uma angústia que eu precisava sair da minha casa. Ou porque, pra mim, viagem significava viver outras coisas. Ou porque, pra mim, ficar dentro da minha casa tava um saco. Que eu precisava só sair. E aí, a gente vai começando a descascar essa cebola e a gente vai, na observação, entendendo onde que tá a raiz daquilo. Né? Então, tudo que... Todas as nossas ações, tudo que a gente faz, tem uma raiz. Tem um porquê. Tem um pra quê. Então, a auto-observação leva a gente a essa raiz. Entendendo essas camadas de cebola, essas crenças, essas experiências passadas que levaram a gente a ter um determinado comportamento. Por exemplo, a braveza, né? Eu tava pensando esses dias muito, sobre isso. Também quero fazer uma aula sobre o feminino. A braveza, ela vem de um lugar de não conseguir expressar as minhas emoções e expressar o que eu tava sentindo. Então, dentro da minha casa, da minha família, toda vez que eu tinha emoções, o meu pai falava, engole o choro, você não pode chorar. Então, eu não podia expressar emoções dentro de casa, porque era menos, seja racional. Então, pra eu existir dentro da minha casa, pra eu existir dentro da minha realidade em casa, eu precisava ser racional. Eu não podia ser emocional. Essa semana mesmo, um mês atrás, eu liguei pro meu pai chorando, ele falou, quando você parar de chorar, você me liga. Então, a minha emoção nunca teve espaço pra existir dentro de casa. E a minha mãe, ela virava pra mim e falava assim, eu lembro muito bem disso, que pra mim foi muito chocante. Eu falei pra ela alguma coisa, tipo, mãe, eu tô muito triste porque aconteceu alguma coisa na escola ou algo assim, tô triste. Ela falou assim, você não tem direito de estar triste. Porque você estuda numa ótima escola, você tem ótimos pais, você não paga conta, você tem amigos, você tem isso. Você não tem direito de ficar triste. E eu lembro que eu engoli, assim, eu falei, caraca, tipo, eu não posso expressar as minhas emoções. Então, toda vez que eu queria algo, se eu não conseguia, eu ia pra birra, eu ia pra raiva, eu ia pra imposição de, tipo, eu quero isso. Porque se eu chorasse, se eu demonstrasse a minha emoção, se eu demonstrasse a minha vulnerabilidade e fragilidade, eu era calada. Aquilo não funcionava. O sistema familiar não permitia com que a minha resolução fosse através de vulnerabilidade, de emoções, né? Então, o meu mecanismo de defesa, eu poderia ter tido outros mecanismos de defesa, como outras pessoas têm. Mas o meu mecanismo de defesa foi ficar brava. Aí, quando eu ficava brava, eu conseguia as coisas. E aí, eu fui entendendo que ficar brava me fazia conseguir as coisas que eu queria. E aí, eu fui ficando uma pessoa brava, irritada, controladora, porque era a maneira que eu conseguia. E eu fui o quê? Me afastando das minhas emoções. Porque eu não podia sentir. Ah, tá sentindo tristeza? Engole, vai. Tá sentindo dor? Para de sentir dor, vai trabalhar. Ah, não, não tem. E isso é uma coisa que acontece com muitas mulheres, né? Não só comigo, mas com muitas mulheres. Porque a nossa sociedade não permite as emoções. O homem não chora. O homem não expressa emoções, né? Então, cada um vai tendo um histórico para chegar, né? Nessa atual situação que a gente está observando hoje. E o tempo todo vão mudando, né? Essas situações. E principalmente na mulher, assim, que tem muito isso da mulher não poder demonstrar tantos sentimentos. Se grita é escandalosa, é louca, se descontrolou. Ou se está num momento de fragilidade foi algum hormônio, é TPM. Tipo, a mulher nunca ela está podendo estar triste por estar triste. É. Sempre vai ter alguma coisa. Tipo, ah, sei lá. Alguém te fez alguma coisa, alguém te fez alguma coisa. Não, só estou triste, tá ligado? Tipo, e é muita pressão. Tipo, também tem o lado do homem de, tipo, demonstrar qualquer fragilidade. É frouxo? É fraco? É... Homem não chora? É boiola? É boiola, é. Tem todo um... É muito... Eu acho que a gente está nesse momento de realmente se reconectar com as nossas emoções. Então, tem todo, né, isso que a gente estava falando assim do exemplo do Eudes, tem todo o histórico para baixo de experiências passadas que fazem com que essa situação esteja ocorrendo agora. E tem também essas coisas passadas que trazem essas crenças por cima, que são as crenças, né, que além do que já está acontecendo na impulsividade, vem, eu sou ruim, eu sou péssimo, não deveria, isso é errado e tal. Então, você fica... A sua emoção fica achatada entre essas crenças. E aí, a sua emoção vai ficando machucada e a emoção nada mais é do que uma parte sua que está machucada, que você não está aceitando. Então, na hora que você rejeita a sua própria emoção, você, além de sentir rejeição de você mesmo, porque você está se auto-rejeitando algo que está acontecendo em você, você está rejeitando uma parte sua, uma experiência sua, uma maneira de ser sua. então, a partir do momento que você está se rejeitando, você começa a se sentir rejeitada, então a gente tem uma sociedade também que se sente muito rejeitada, por quê? Porque a gente se rejeita, a gente se recrimina, a gente não se ama. Aliás, se eu virar aqui e falar que eu me amo é um crime, vai ser tipo que pessoa metida, que pessoa isso, que pessoa aquilo. Então, a gente não pode se amar. Só que o que acontece? O primeiro passo é a gente aceitar as nossas emoções. O primeiro passo é a gente conseguir olhar o que a gente sente. É a gente conseguir perceber que a gente sente inveja do fulaninho, é perceber que a gente sente raiva do cicrano, que a gente sente tristeza quando vê o outro. Porque aí, quando a gente se relaxa e fala, putz, estou sentindo isso, aí que vem a magia, porque aí a gente fala assim, tá, e o que eu consigo fazer a partir disso? Ah, eu sinto inveja de fulano. Tá, por que eu sinto inveja de fulano? O que ele tem que me gera inveja? Porque às vezes tem um nível de consciência também que a gente, por exemplo, a gente nem sabe que é inveja, a gente só tem raiva do fulano. Mas aí a gente volta para a lei do espelho, o que me incomoda no outro tem algo para mim. Pode ser ser algo que está reprimido em mim, pode ser algo que eu sou e não queria ser. Então, a lei do espelho, elas são quatro leis, que agora eu não vou me lembrar as quatro, mas uma é o que incomoda no outro é meu, o que eu vejo no outro que me irrita pode ser algo que eu queira ser e não sou, algo que eu esteja reprimindo em mim. Então, o outro, ele está sempre ensinando sobre nós, o outro nada mais, e tudo que eu vejo no outro é meu. Então, o outro, ele nada mais está do que ensinando sobre nós. Tudo que a gente vê no outro é um reflexo nosso mesmo. Então, quando a gente consegue utilizar o outro como um espelho no sentido de professor de quem nós somos, a gente começa a entender que quando eu mudo, o mundo ao meu redor muda. Então, quando eu me conheço, eu me observo, eu me entendo, eu começo a perceber que, a partir do momento que eu falo, tá, por exemplo, tenho inveja de fulano porque ele tem uma moto bis, sei lá. Cara, por que que eu tenho inveja? Eu tenho inveja, me irrita ele, ah, ele está com aquela moto e faz barulho e me irrita, sei lá. Me irrita o que, o barulho me incomoda? Ou me irrita porque eu queria muito ter um, eu ando de transporte público e queria muito ter uma moto? Ou me irrita porque eu queria poder estar já nesse, nessa liberdade de ir e vir, né, cada um vai ter uma reflexão sobre a situação que incomoda. E aí a gente vai observar, então de novo a gente volta pro exercício da meditação, de observar. E aí na hora que eu observo, eu consigo ter ferramenta pra entender a mim mesmo. E aí na hora que eu tenho essa ferramenta de autoconhecimento, na próxima situação de impulsividade, na próxima situação de angústia, na próxima, eu vou dar um passinho melhor pra me entender, pra me observar e pra fazer diferente. Porque eu tenho capacidade de fazer diferente. Quando a gente pega as situações da vida, que a gente tá ali no auge de, tipo, faço uma coisa ou não faço, né, você tem consciência. Não adianta daqui a 10, ah, eu fui impulsivo, ó eu já. Você tem consciência. Tipo assim, você faz uma escolha. Mesmo quando você não faz uma escolha, você faz uma escolha. Então a gente o tempo todo tá fazendo escolha e a gente tem consciência. O que a gente faz é, ah, faz aí, e depois eu vejo, né? Então por quê? Porque a gente tá sendo dominado pelas emoções. A gente não tá refletindo, a gente tá pensando, a gente tá observando. E todo mundo o tempo todo, assim, a gente tá num lugar mental, da sociedade. Então não é nem uma pessoa ou outra. Não, todo mundo tá nesse barco de se observar, né? Sim. E quanto mais você se observa, mais você evolui. Porque eu, que nem eu tava, não lembro com quem eu tava falando, que foi alguma situação da minha vida e me perguntaram, você tá feliz? Aí eu falei, mas eu não penso se eu tô feliz ou não, tá ligado? Tipo, porque toda vez que eu parei pra pensar, será que eu tô feliz? Eu me caí num pensamento e falei, não tô. E aí eu comecei a ficar triste, sabe? Porque tipo, eu acho que toda vez que a gente para pra ficar, tipo, será que eu tô certo? Será que eu sou assim? Será que isso? Será que aquilo? Eu acho que também acaba caindo nesse linho, assim, sabe? De tipo, você pensar demais também. Sim. Será que eu tô satisfeito com quem eu sou? Será que eu gosto? Será que... Se você só vive assim, vai... Claro, não vai deixar de se observar e ver o que você pode evoluir, mas também você vive um pouco de tipo, tá, não vou pensar nisso, eu vou só seguir um pouco, assim, sabe? A observação, ela nem sempre tá ligada com pensar. Porque a observação, você tá observando aqui, você pode até pensar depois. Mas você tá deixando... Que é o exercício da meditação. Tá passando a coisa e você tá vendo. Que nem quando você tá vendo uma partida de tênis, por exemplo. Você tá observando aquilo. Você não tá pensando, ah, a bolinha foi para lá, agora a bolinha foi para lá, agora... Mas você tá tendo consciência do que tá acontecendo. Inclusive, era isso que eu ia te perguntar, agora que eu lembrei. Existe possibilidade de eu meditar sem estar nas regras comuns da meditação? Por exemplo, você tá assistindo uma partida de tênis e aí eu dispersar e esse dispersar e eu ficar viajadão só olhando, aquele momento que a gente tá só olhando sem estar prestando atenção. Isso já é meditar também? Tipo, tem como meditar sem estar parado, com o olho fechado e concentrando? Tipo, sei lá, fui ler um livro e esse livro me deu um... Não que ele me fez meditar, mas ele deu uma sensação ou ele chegou na conclusão que a meditação me daria. Existe isso? A meditação, né, se a gente for ver... Tudo bem. A meditação, ela é um estado alterado de consciência que você consegue acessar uma frequência diferente e nessa frequência diferente você consegue realmente se distanciar dos seus pensamentos e das suas emoções, um lugar de observação. Então, você altera o seu nível frequencial de fato. Pra você chegar nesse lugar de alterar a nossa frequência e você chegar nesse lugar de auto-observação, existem mil maneiras. Então, tem muita gente que fala, você tá sentado e você tá de olho fechado e você tá meditando. Não, eu posso estar sentada de olho fechado e minha cabeça tá mil. Eu posso estar sentada de olho fechado e tá fazendo um processo de cura, por exemplo. Então, eu tô ali meditando, aí eu tô dentro da minha cabeça nesse estado alterado de consciência observando e fazendo um exercício meditativo. O que é um exercício meditativo? Eu acesso, por exemplo, a minha impulsividade e eu começo a olhar pra minha impulsividade e falo, tá, de onde vem? Aí eu começo a me questionar, mas me mostra então memórias do passado. E aí eu começo a conversar com o meu inconsciente, eu começo a tentar entender de onde tá vindo aquilo. Tem meditações que você tá de olho fechado ali, você tá, sempre você tem que estar nesse estado alterado de consciência. O lance é, como que você acessa esse estado alterado de consciência? Então, isso é o treino, né? Porque muita gente, ah, é difícil meditar, é chato, é chato, é chato. É chato até o momento que você acessar esse estado alterado de consciência, porque no momento que você acessa, é maravilhoso, não tem uma pessoa que não goste, assim, não tem como ser ruim. Você acessa uma paz profunda, você acessa a tranquilidade, você acessa a leveza, não tem como se achar ruim a meditação, não tem como. Só é ruim esse processo até você conseguir acessar esse estado de consciência. Por isso que quando você falou, ah, pra mim é muito difícil que eu medite sozinho, vai ser difícil mesmo, porque você não tá treinado pra isso, quanto menos treinado você tá mais lá, mais longo é o tempo que você demora pra acessar esse estado de consciência. E além disso, seu corpo não tem essa memória e sua mente vai querer te tirar desse processo. Então, o que eu aconselho a todo mundo que não medita, que quer começar a meditar, é, pegue meditações guiadas, por quê? quando uma pessoa que já medita guia uma meditação pra uma outra pessoa, ela consegue disponibilizar pra aquela pessoa um campo de energia informado, que é, por exemplo, você é uma pessoa que manja muito de comédia, você tem um campo de energia informada, as pessoas que chegarem às vezes perto de você vão começar a rir, vão fazer mais piadinhas e tal, por quê? Porque o seu campo tá informando essa energia do humor, da comédia. Quando eu medito, eu tenho, no meu, nas minhas células, enfim, eu já tenho esse caminho percorrido cerebral e quando eu guio uma meditação, eu disponibilizo isso pras pessoas e elas conseguem acessar esse campo de meditação. Então, por exemplo, quando eu medito com o meu professor yogi, que ele é, assim, um mestre dos mestres dos mestres, eu acesso níveis de alteração de consciência de ficar quatro horas, tipo, em contemplação, assim, com pensamento quase nenhum. Quando eu medito, eu tenho um outro nível, de consciência. Quando uma pessoa que nunca meditou é um outro nível. Então, é que nem um músculo. Uma pessoa que vai na academia de segunda a sexta vai ter quadradinho na barriga. O outro que vai uma vez por semana não vai. é a mesma musculatura do cérebro. Então, quando a gente acessa esse estado alterado de consciência, isso é meditar. Dentro desse estado de consciência, a gente tem inúmeras coisas pra fazer ali. A gente pode só contemplar, a gente pode receber respostas que a gente tá buscando só no silêncio, a gente pode fazer exercícios meditativos de compreensão de coisas que a gente não tá entendendo, a gente pode fazer processos de cura, a gente sempre nesse estado alterado de consciência recebe mais energia, energia vital, prana. O que é isso? A energia, ah, quando eu tô cansado, tô com sono, vou dormir. A pessoa dorme e ela volta o quê? Reenergizada. Por quê? Porque ela recebeu o prana, ela entrou nesse estado alterado de consciência que a gente dorme e ela recebeu essa energia vital. Então, a meditação ela faz a mesma coisa. A gente consegue receber essa energia vital. Então, isso é o que acontece, né? O que é importante é que ocorra essa alteração de consciência pra gente sentir esse remanso e isso ocorre como? Através da observação. Por quê? Porque a observação traz a gente pro momento presente. Quando você observa algo, você tá no momento presente porque você tá observando. Observa alguma coisa agora. Você vai tá meio que descrevendo, você vai tá observando, você tá preocupado na contemplação. Então, você tá no momento presente. Você não tá preocupado em questionar putz, por que que o copo é transparente? Por que que o copo brilha? Porque aí você tá pensando, você tá observando. Então, a contemplação, a observação permite com que a gente seja trazido pro presente. E é só no presente que a gente entra nesse estado de consciência. Só que aí, por exemplo, quando você pega uma pessoa que surfa, que faz algum esporte radical, que precisa de total presença, corrida, tudo isso vai trazendo pra gente presença. Então, as pessoas gostam muito desses esportes porque traz presença, porque traz essa sensação de alteração de consciência através da presença. Então, meditação, quem corre em silêncio, por exemplo, você tá fazendo com que a sua respiração fique continuada, ritmada. Então, isso te faz entrar nesse estado alterado de consciência, além da enderfina que você tá disparando, esportes radicais, dança, existem meditações ativas, existem yoga nidra, que é meditação deitado, existe meditação sentado clássica, existe meditação guiada, existe exercícios meditativos, mantras, que te levam pra esse estado alterado de consciência. Então, assim, meditar tem 775 ferramentas diferentes que possam te levar pra esse estado alterado de consciência. E é legal a gente falar isso porque as pessoas muitas vezes têm preconceitos, não sabem como chegar, e tem... Ah, por exemplo, pra mim não é, não gosto de ficar sentado assim e ouvindo uma meditação guiada. E um yoga nidra, talvez? Yoga nidra é uma meditação guiada que você faz, você fica naquele estado entre sono, entre acordado. Uma oração, de repente, da sua religião que te faça sentir aquela sensação de oração, de devoção, de expansão, talvez possa ser um gatilho pra entrar nesse estado alterado de consciência. É, porque quem tá orando, de certa forma, ele também tá um pouco meditando, né? Que ele tá de olho fechado, ele tá numa posição... Mesmo que às vezes não é tão confortável porque ele tá de olho, mas ali não vai ser tão um desconforto que atrapalha, ele tá num momento de... Conexão, negoção, né? Reflexão também, né? Existe uma frequência ideal? Tipo, quantas meditações por dia você me indicaria, por exemplo? Meditações por dia? Tá. Peraí, eu só queria falar uma outra coisa. Ah, foi uma outra... Não, não, não. Não, eu quero responder isso pra você, mas só pra completar isso que eu acho importante. Então, quando a gente chega nesse estado alterado de consciência, a gente tem muitas ferramentas pra fazer a gente chegar. Então, por exemplo, quando a gente pratica yoga e a gente faz a última posição que é deitado, dormindo, a yoga é feita pra gente liberar toda a tensão do nosso corpo. Na hora que a gente libera toda a tensão do nosso corpo, a gente consegue entrar em estado de relaxamento e a gente consegue meditar acessando esse estado alterado de consciência. Então, o mantra, a gente mantra, 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 acessa esse estado de consciência e após isso, a gente consegue também utilizar esse estado alterado de consciência pra meditar, pra observar outras coisas e outras questões, respostas, enfim. Então, todas essas ferramentas alteram a nossa consciência. Uma meditação guiada, uma yoga, um esporte, após uma corrida, na hora que você chega nesse estado alterado de consciência, é muito interessante a gente se manter ali observando. Porque ali é quando a gente consegue enxergar como uma águia as coisas, a emoção, os pensamentos, as situações da nossa vida de um lugar distante, sem estar tanto em envolvimento emocional. Como se a gente estivesse vendo a vida do coleguinha que fica muito mais fácil de resolver. Sim. Certo? Então, isso é muito legal de falar, porque muitas vezes as pessoas estão ouvindo ali uma meditação guiada, desliga e fala, ah, já meditei. Meditar mesmo, depois que você alterou a sua consciência, você conseguir ficar em silêncio. Aí é o maior prazer do mundo. Aí você conseguir sentir essa paz que existe dentro de todos nós. Porque aí às vezes você nem quer sair da meditação, né? Você fala, vou ficar aqui quatro horas até bater fome, aí quando bater fome eu saio. É, ou até bater alguma questão ali que você não está muito afim de olhar. Mas total, assim, é muita paz, muita tranquilidade que você acessa e você vai acessar outras verdades também, outras questões, enfim. Mas é esse treino pra vida, muito além disso. Agora, você perguntou sobre quantas vezes meditar por dia, né? Isso. Depende, qual vai ser a meditação que você vai fazer. Você vai fazer meditação guiada, por exemplo, todo dia. Eu aconselho que as pessoas comecem com meditações guiadas. quem for... A minha meditação que eu guio... Você começou por meditação guiada? Eu comecei por meditação guiada. Eu acho que a meditação guiada ela é boa porque você está chegando num patamar mais elevado porque alguém ali está te guiando a algo que essa pessoa já sabe fazer, né? Que nem um professor que está ensinando algo. Então, eu acho que te facilita nesse sentido. Aconselho, após acabar a meditação guiada, seguir pelo menos dois minutos em silêncio, três minutos e ir aumentando ao longo do tempo pra gente começar a entrar em contato consigo e não estar só no campo da pessoa ali que está te guiando. Eu acho que, assim, pra começar, começa cinco minutos por dia, sete, oito, dez. Eu acho que é um exercício físico. É que nem a gente chegar na academia e falar assim, ah, corre uma maratona. Não vai dar. Você vai ficar pé da vida, vai falar, não consigo, isso é difícil demais, vou embora, vou sair correndo. Então, o que eu sempre aconselho é começa pequeno, começa pouco, faz uma meditação, faz cinco, faz dez, faz quinze, faz com diferentes pessoas, vê com quem que você ressoa. De repente, tem uma pessoa que você fala, puta, a voz chata dessa pessoa, não estou afim de fazer meditação com ela. Ou, de repente, vai descobrir mantras, descobrir meditação ativa, de oxo, são maravilhosas, essas meditações que é com dança, com corpo, que é uma coisa de você sair da cabeça, ir para o movimento físico. De repente, ah, meu, vou começar a correr sem música e começar a utilizar isso como momento de meditação. É autoconhecimento. não tem como a gente falar, faz isso e vai dar certo. Tem que se conhecer, tem que ver o que gosta, o que ressoa, o que você fala, putz, olha que legal, o que é aquele cara, né, aqui no farol, olha o que, sei lá, fulano faz, eu acho legal. Sabe? E a gente estava falando de meditação, que a gente ia fazer a meditação e até agora a gente não meditou. Nossa, hoje a gente a gente começou o programa falando que a gente ia falar de criatividade, que a gente ia... E estamos aqui um programa inteiro sobre meditação, mas agora já estamos nessa, né? É, mas eu acho bom, assim... E meditação também ajuda na criatividade, né? Tipo... Total, total mesmo. Inclusive, o meu método de aquarela e desbloqueia o criativo, ele está totalmente baseado na meditação. Por quê? Ah, bom, gente, eu vou fazer, eu prometo que o próximo vídeo a gente vai fazer de criatividade e de cocriação de realidade, de arte e tudo mais, mas esse vídeo, no fluxo, né? Eu acredito muito no fluxo divino. Talvez a gente precisasse falar um pouco mais sobre meditação e também tem a ver, né, com a criatividade. O meu método está totalmente baseado nisso. Por quê? Porque a meditação, ela traz esse fluxo de energia vital, né? Que é o fluxo que a gente estava falando que é esse fluxo que recarrega as nossas energias e limpa as nossas energias. Ou seja, nós somos um ser humano, né, e a gente tem os nossos campos físicos, que é esse que a gente toca, o nosso campo emocional, que é como se fosse uma aura em volta dos nossos pensamentos, nosso campo emocional. Então, essas três vertentes são as que cocriam a nossa realidade, mas a gente não vai falar sobre isso, mas a nossa realidade está totalmente baseada na ação, no pensamento e na emoção, a tríade. Então, quando a gente une, né, o pensamento e a emoção, que eu falei no começo da live do Triângulo, a gente tem a criação, né? Então, a emoção com o pensamento é a criação, que é o que é a ação. Então, tudo que eu vou criar, tudo que eu vou, vai existir na minha vida, eu preciso unir uma ideia, um pensamento, com uma emoção, que vontade de fazer, com uma ação. Vamos materializar isso aqui. Então, tudo na vida tem essa tríade, né? Eu penso, eu sinto, eu faço. Então, essa roda de eu penso, eu sinto, eu faço, ela é o que o movimento do ser humano. Então, tem que toda a gente... Às vezes, vem ao contrário? Primeiro sente para depois pensar? Sim. Sim, acho que não tem uma ordem necessariamente. é só porque está... É porque eu falei, né? Não, porque, por exemplo, às vezes você tem uma emoção, de repente, que vem de outras vidas. Por exemplo, uma tristeza, angústia, uma dor, uma solidão. A gente carrega coisas, né, de outras vidas que a gente não tem consciência mental, né, daquilo que vem. Então, por exemplo, conheço pessoas que têm tristezas profundas, raiva, angústia, dor, enfim. E aí, aquela emoção, ela aparece e a nossa mente fica querendo dar nome, querendo entender aquilo. E não necessariamente a emoção surgiu de um pensamento, mas também acontece de vir um pensamento, putz, o boleto, o coração disparou. Ela é uma via de mão dupla, né? Assim como a ação. Às vezes eu faço algo e aí aquilo me gera uma emoção e uma tá pendente da outra, né? Mas, enfim, essa tríade, né, esses três campos emocionais, a gente recebe essa energia vital, essa energia que permite com que a gente esteja vivo o sol, a natureza, tudo isso que traz essa energia vital, recarrega a gente, né? Essa energia vital, a gente tem ela no nosso corpo e essa energia vital é o que nos traz ânimo, alegria, vontade de viver, a energia sexual, a energia da criatividade também. E essa energia, ela é uma energia que ela é recarregada na meditação, como a gente falou. E a gente tá recebendo essa energia o tempo inteiro. E o que que acontece? Quando a gente começa muito a reprimir uma emoção, quando a gente começa a estar com pensamentos obsessivos, quando a gente começa a ter ações muito desalinhadas com o nosso coração, o que que acontece? Esses canais, porque do nosso campo sutil pro nosso campo físico, existem essa transmissão dessa energia. Então, né, do mesmo jeito que chega, vai, a gente tá o tempo inteiro nesse fluxo, batimento cardíaco, né, retrai, expande, retrai, expande. Então, a gente tá recebendo e tá expandindo, recebendo e expandindo essa energia vital. Então, a gente recebe essa energia da fonte e essa energia da fonte passa pelos nossos pensamentos, por nossas emoções, por nossas ações e ela se expande. Então, o que eu mostro pro mundo, quem eu sou pro mundo, é um resultado do que? Do que eu penso, do que eu sinto e do que eu faço. Só que na hora que essa energia, ela vai adentrando o meu corpo físico, essa energia, ela vai percorrendo, né, porque o que que acontece? Os nossos chakras são centros de energia que distribuem essa energia vital pra partes do nosso corpo, organismos, né, tanto a parte física mesmo, do corpo físico, do corpo mental e do corpo emocional. Então, cada chakra tem a sua determinada função pra que essa energia seja disparada e disponibilizada pros nossos órgãos, pros nossos pensamentos, pras nossas emoções. O que que acontece? A partir do momento que a gente começa a se desalinhar, desalinhar os chakras, né, o que que isso significa? A gente tá recebendo essas energias e esses canais que levam, como se fossem umas veias mesmo que levam essa energia pra todo o nosso corpo, células, etc, esses canais, eles começam a ser bloqueados através de pensamentos obsessivos, combustíveis, angústias, medos, dores, sofrimento, ações, culpa. Então, essas veias, como se fossem as veias do nosso corpo mesmo, elas vão sendo impregnadas por sujeira. E o que que são essas sujeiras? Essas emoções não aceitas, essas emoções reprimidas, essas dores, tudo aquilo que a gente rejeita como situação, pensamento ou emoção, eles vão entupindo essas veias e é isso que significa o nosso desalinhar. a gente não tá limpando, liberando e em contato com essas questões. Então, a gente, todos nós, temos partes desses canais pra serem desenvolvidos, ou seja, pra serem liberados, né? E a gente tá constantemente recebendo e expandindo e essa energia, ela tem a capacidade de limpar essas veias. Então, a meditação, ela traz pra gente essa possibilidade, além do sono. Então, eu durmo pra me recarregar, ao mesmo tempo que eu posso meditar pra me recarregar. Então, na hora que eu consigo meditar pra me recarregar, eu consigo o quê? Ir limpando essas veias, que às vezes podem ter situações passadas, angústias, medos, raivas, dores. Por isso que eu falei que às vezes a gente tá meditando e a gente tá curando coisas passadas. A gente tá tendo consciência disso, por exemplo, de que eu me sentia reprimida quando era criança e não conseguia expor a minha emoção e eu fui voltar a dar pra raiva por conta disso. Então, na hora que eu vou tendo essa consciência, que é um processo a partir do momento que você perceber, a gente tem três níveis de consciência, né, pra todas as nossas emoções. Tô falando muito, né? Não, fica à vontade. Mas tá entendendo? Tá ótimo. A gente tem três níveis de consciência. A gente tem o nível que a gente age daquela maneira, né, por exemplo, uma pessoa raivosa, ela age, xinga todo mundo, briga com todo mundo e acha normal. O segundo nível de consciência, ela já briga e percebe, putz, não devia estar brigando, que saco, olha o que eu fiz, já causei intriga, já causei confusão. E o terceiro nível de consciência, ela percebe a raiva dela, porque a gente não vai deixar de ter. Você vê até o Gandhi lá, o Buda, tava falando sobre isso. A gente percebe a raiva, só que a gente consegue ter uma ação como a dele. Obrigada por me mostrar que ainda existe raiva dentro de mim. Então, a gente tem esses três níveis de consciência. e esses três níveis de consciência servem pra nossa raiva, pra nossa impulsividade, pra nossa ganância, pra nossa inveja. Então, a gente tem esses três níveis de consciência. Sim, tipo, o local que você vai meditar, no sentido assim, se eu parar pra meditar sem camisa num dia quente de sol, porque é comprovado cientificamente que o sol, ele dá a vitamina da alegria. E essa energia também. É, traz energia. Então, tanto até que países frios tem a taxa de depressão maior. Isso difere? Tipo, vamos pôr, hoje eu vou estar muito calor, vou meditar ali no sol, ali parado, porque tá quentinho, eu vou sentindo a energia. Isso ajuda ou não faz nenhuma diferença? Ajuda muito, muito. Você, eu moro na praia hoje, e os níveis de meditação, né, de acesso ao meu inconsciente, ele é extremamente maior. Extremamente maior. O que não significa que eu não possa acessar isso na cidade. Sim. Né? Agora, e a partir do momento que eu aprendo a acessar isso na praia, né, digamos assim, no meio da natureza, isso que eu quero dizer, a natureza, ela te proporciona isso, é quase como se o campo de energia da natureza fosse tão potente que ele te invade, assim, no sentido de te abraçar, né, então, por exemplo, quando você chega no mar, até eu tava vendo um texto explicando o que que os iodos, os íons, etc, do mar, do sal, da areia, o que que eles fazem, eles puxam, né, toda essa energia, era uma explicação mais científica, eu não sou científica, então eu não vou saber te explicar, mas, é, todo o mar, a natureza, ela puxa a energia, quando você pisa na grama, a terra puxa essa energia, né, e aí a gente vai limpando esses canais, então a gente recarrega na natureza, então quando a gente une uma meditação, uma prática meditativa, contemplativa, na natureza, a gente potencializa isso muito, mas muito, assim, tanto que quando você chega num lugar de natureza, é muito natural a gente chegar e fazer, ah, né, aquela coisa de, a natureza, ela é imponente, ela impõe a sua energia, né, mas quando você chega num lugar de natureza, ela é muito pura, é aquele silêncio, quando você vai fazer uma trilha, quando você está no meio do mato, a natureza, ela te traz tudo isso, quase como que sozinha, né, você entra naquele estado quase que de maneira natural, a gente que está na cidade, a gente já tem essa dificuldade bem maior, de não ter essa facilidade, mas não significa que não tem como, e a partir do momento que você já fez isso na natureza, e você já tem esse espaço aberto na sua mente, é mais fácil pra você quando está fora da natureza chegar lá, e de repente você está fazendo uma meditação guiada com alguém que já tem esse acesso e tal, e isso vai te expandindo, mas é claro que é mais desafiador você meditar no meio do caos, no meio de um metrô e tal, é impossível? Claro que não, até porque você está treinando para situações desafiadoras também, porque você meditar no meio da praia é muito fácil, agora se conseguir achessar essa paz interior no meio de um metrô, aí cara, você está com um tanquinho já no seu cérebro, entendeu? Você está tipo bombando, Já virou maromba o cérebro. O cérebro está, meu, maromba já, entendeu? Então tem as duas coisas, né? Acho que essa dualidade, é muito bom meditar na praia porque você realmente chega em espaços de muita paz, de muitas respostas, de muita liberação, e é muito legal você também saber estar consciente, meditativo, e saber estar no seu centro em situações adversas, né? Boa. Agora eu quero meditar. Agora eu quero meditar. Fazer uma meditação, e a gente, prometo pra vocês que a gente vai falar sobre criatividade depois, mas, então o ponto é isso, a meditação, a gente recebe essa energia vital, a gente libera, vai liberando esses canais que carregam as nossas dores, apegos, anseios, medos, e a gente vai trazendo isso pra consciência, na hora que a gente traz essas questões que estão no nosso campo mental, emocional e físico, né? Dores, doenças e tudo mais, a gente traz pra nossa consciência, a gente entende quais são essas questões, e a partir da nossa ação, a gente vai transmutando e transformando tudo isso, fazendo essa liberação, e alinhando cada vez mais os nossos chakras, nos alinhando com o nosso divino, com o nosso amor interno, então a prática da meditação, ela é uma prática realmente essencial, e acho que é uma prática de autoconhecimento pra quem estiver buscando esse caminho, mas que a gente se lembre que existem muitas maneiras da gente acessar essa prática da gente fazer esse treinamento de auto-observação, o mais importante é a gente lembrar de se observar, observar nossos comportamentos no dia a dia, observar os nossos pensamentos no dia a dia, e observar as nossas emoções de um lugar distante, de não se conectar, de dizer, por exemplo, eu acredito em tudo aquilo que eu penso, aí sim a gente está com um problema, porque aí a gente não está deixando que esse pensamento vá, que ele flua, e a gente permita viver outras coisas, a gente está se apegando a eles, então é isso, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre meditação, deixem aqui nos comentários, que a gente pode vir na outra aula, comenta se você medita, se você tem essa prática de meditar, e onde você medita, manda, coloca aí pra gente ver, boa, gostei, e que tipo de meditação vocês querem, que eu estou vencendo em trazer umas meditações aqui pro canal também, só a meditação mesmo, e o que era outra coisa que eu ia falar? Do seu curso! Não era, o cara que já puxou uma divulgação, o cara do Merchê, e agora o link, então, e aí, sobre criatividade, é sobre isso, né, também tem tudo a ver, eu vou falar rapidinho que o nosso tempo está acabando, mas a criatividade, como a gente falou, né, é sobre aquilo que eu tenho como ideia, aquilo que eu sinto de vontade de fazer, e aquilo que eu de fato faço, a ação, então a criatividade nada mais é do que isso, essa união desses três e a gente conseguir criar, e essa criatividade, ela se potencializa quando a gente está preenchido dessa energia vital, por quê? Porque a nossa mente é o que cria os nossos bloqueios, as nossas crenças, essas crenças vêm de experiências passadas, e que podem ser tanto Mara, como crenças difíceis, então essas crenças, o que que elas fazem? Elas fazem com que a gente atue e sinta de acordo com elas, porque a gente estava falando da interligação entre todas elas, certo? Então a partir do momento que essas crenças, elas estão entre o meu pensar, o meu sentir e o meu fazer, na hora que eu vou fazer uma arte, que eu vou criar alguma coisa, as minhas crenças, elas tendem a entrar entre o que eu vou fazer, e essas crenças podem ser, você é maravilhoso, vai com tudo, e você vai lá e cria uma coisa maravilhosa, ou pode ser uma crença de, putz, eu sou muito ruim, eu não sei fazer, e aí a sua ação e a sua emoção vão estar conectadas com essa crença. Então a partir do momento que a gente medita e a gente se afasta do que eu penso e do que eu sinto, a gente consegue ter uma ação diferente daquilo que eu penso e do que eu sinto de acordo com a minha consciência, ou seja, aquilo que observa o que eu penso e o que eu sinto, e aí eu vejo, ó, tem essa crença aqui me bloqueando, eu tô sentindo vontade de fazer isso e eu tomo a minha ação consciente e aí esse é o momento que a gente consegue transmutar, transformar, liberar esses canais e nos alinhar cada vez mais com o nosso centro energético. Então essa é a grande vantagem da gente meditar antes da gente pintar, da gente meditar antes de fazer qualquer coisa, na verdade, porque ela dá clareza pra gente do que são as nossas crenças, do que são as nossas vontades reais de acordo com o que a gente sente e a nossa ação consciente pra que a gente tenha uma ação que nos traga frutos positivos, ou seja, a gente encontra magia nesse processo quando a gente consegue se permitir ser e fazer aquilo que a gente de fato sente, alinhado com a nossa essência, com o nosso divino, com a nossa força interior. Então essa é a real vantagem da gente meditar antes da gente fazer qualquer coisa, principalmente pintar, que é o curso que eu tô desenvolvendo, que a gente tem presencial a cada uns 40 dias, 45 dias aqui em São Paulo, e o curso online, que é um curso com 12 módulos, e desses 12 módulos a gente aprende a parte técnica, que é a parte mental, e a gente aprende também a parte emocional, ou seja, a parte de observar as nossas emoções através da meditação. Então a gente tem as duas partes dentro do curso que se unem e criam artes autênticas maravilhosas. Por quê? Porque a gente não descarta nem a nossa mente e as nossas crenças, porque elas são boas, ou são crenças que podem ser transformadas em algo ainda melhor, as nossas emoções, que são aquilo que a gente tem vontade de expressar e de pôr pro mundo, e através do quê? Da nossa consciência, aquela que eu observo, que eu penso, que eu sinto, pra gente poder criar aquilo que a gente quer, a nossa vida, a nossa realidade, mas aí a gente vai falar disso no próximo, no nosso próximo programa. Então, é isso, agora a gente vai fazer uma meditação rápida, né? Tudo bem? Chegou aqui o nosso próximo convidado do nosso próximo programa, e aí a gente vai fazer essa meditação pra você entender tudo isso que a gente falou, e se eu te aconselho a, terminando esse programa, ir fazer um poema, escrever um texto, pintar alguma coisa, que eu te garanto que vai ser muito, muito gostoso meditar e fazer alguma coisa artística pra você experienciar isso na pele, como que funciona. Tá bom? Então, vamos lá. Finalmente, a gente demorou uma hora. O que era pra ter sido feito no começo. Mas eu gosto assim, né? Eu acho que o fluxo da vida, quando a gente permite com que as coisas ocorram no seu tempo, do seu jeito, as coisas, às vezes, são melhores do que eram, e eu acho que essa aula foi bem importante, né? E trouxe pra gente bastante coisa. Então, pra gente começar, a gente sempre se coloca numa posição confortável, o peito aberto, e aí a gente vai observando toda a nossa energia que tá ao nosso redor, o ambiente. A gente vai observando a temperatura do nosso corpo, observando a nossa inspiração, a nossa expiração, expirando profunda e completamente pelo nariz, soltando pela boca lentamente, expirando uma vez mais, expirando lentamente, expirando lentamente, uma última inspiração, observando o ar que entra, a temperatura do ar que sai. Eu vou explicar uma técnica que a gente coloca o nosso dedo polegar na nossa narina direita, e a gente inspira pela narina esquerda, agora a gente tampa a nossa narina esquerda com o nosso dedo indicador e do meio, expira com a nossa narina esquerda, expira com a esquerda, expira com a esquerda, expira com a direita, expira com a esquerda profunda e completamente, expira, observando o processo, observando onde o ar vai dentro do seu corpo, a expansão do seu abdômen, o toque dos seus dedos no seu nariz, um último ciclo, e agora com as palmas das mãos para cima, com o indicador e o dedo polegar, a gente vai observar os efeitos dessa prática, colocar os olhos entre as nossas sobrancelhas, o olhar, e a gente vai observar o nosso corpo físico, como que ele está, quais as partes e as temperaturas do corpo, como que é o toque do meu corpo com a pele, com a minha roupa, com o ar que envolve o meu corpo, a gente vai observar os pensamentos que eles passam e a gente deixa com que eles se vão e a gente observa que vem outro pensamento e a gente deixa ir e vem outro pensamento e a gente deixa ir e se eu fui com algum pensamento, eu volto a observar minha respiração, volto para esse centro cardíaco, esse centro que me retoma o meu poder pessoal, eu sigo observando meus pensamentos, a minha respiração, observando as minhas emoções, o que que eu tô sentindo agora, eu observo e deixo ir, deixo com que essa emoção se transforme, eu observo que parte do corpo que ela toma, eu observo se ela acelera o meu coração, se ela me deixa mais quente, se ela me deixa mais fria, se ela gera pensamentos ou se meus pensamentos que estão gerando as minhas emoções, eu observo enquanto eu observo o meu inspirar, o meu expirar, e eu vou sentindo, eu vou imaginando agora, utilizando o poder da minha mente pra imaginar que existe um fio condutor que sai do topo da minha cabeça, passa pelo centro do meu peito e desce entre as minhas pernas, e esse fio do condutor ele sobe até o centro do sol e ele desce até o centro da terra e o sol ele desce essa luz que alinha todo o meu centro mental, emocional, físico, e na hora que ele se sol ele chega no centro da terra a terra emana essa luz vermelha que sobe pro meu centro físico, pro meu centro emocional e pros meus pensamentos me alinhando com a força da natureza e agora em puro alinhamento em conexão com a fonte com o meu coração com o meu pensamento e com a minha ação eu sinto a energia pulsar no meu corpo observo a sensação e agora eu posso desfrutar dessa energia tanto numa meditação ficar silenciosa observando ou eu posso fazer alguma arte pintar dormir aquilo que eu senti respeitando meu sentir e pouco a pouco a gente vai voltando ou não movimentando o nosso corpo e esse foi o nosso programa de hoje espero que vocês tenham gostado me sigam no instagram tem muita informação lá tanto pranayama meditações muito sobre criatividade aquarela desbloqueio criativo e eu falo muito mais sobre isso por lá também além dos meus cursos que não é porque é meu não mas vale muito a pena são muitas meditações muito legais muita teoria técnica da aquarela desde o comecinho então vão lá conhecer que eu tenho certeza que vocês vão gostar tá bom um beijo até segunda que vem tchau tchau tchau